E num prazinho miúdo nós já está de volta e acompanhado de cantador da maior qualidade. São quatro anos no Trier das Cantorias, três discos gravados e essa modernidade de um talo de DVD. No Brasil e Caipila, pela primeira vez para agradar vocês, nós temos o prazer de apresentar Piauí e Piraguá. Numa estação rodoviária, eu vi um velho sentado, o que me chamou a atenção foi como estava trajado. Um chapéu de carandá e um laço bem trançado, com uma guaiaca velha e um berrante empoeirado. Me aproximei do velho e apertei a sua mão, pois no traje que ele estava mereceu minha atenção. Porém hoje tudo mudou, o vaqueiro é o caminhão. E tantas coisas bonitas No interior do meu sertão Colocando bois pantaneiros No longo de um pagão Fundos e tantas boiadas Lá nos confins do sertão Porém hoje tudo mudou, o vaqueiro é o caminhão Já sinto o peso dos anos Já sinto o peso dos anos Todo mundo de repente Nos caminhos desta vida Ninguém fica pra semente Carrego esse pedrante Carrego esse pedrante Porque ele faz bem pra gente E ele alivia a saudade E a dor que o meu peito sente Chegou ao fim da conversa O velho homem então me falou Vou descer na plataforma Pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem Na condução ele entrou Com o destino a barretos O velho peão embargou Então vamos de cantiga Vamos de cantiga Inquilina De violeiro Vamos escutar Um rapaz com sua viola Foi chegando do interior Com chapéu de boiadeiro E um traje de lavrador Em um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz tralou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu Com um gesto indelicado Para mim Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com esta viola É um pai vir atrasado Não tem onde cair morto Me quer ser meu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namora um pé rapado Um rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa De uma falsa grafina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chame como quiser De caipirote e roceiro Esse chapéu representa O troféu do boiadeiro Não deixo desta viola Porque sou bom brasileiro Atrás do seu alongue É um ruim receber meu dinheiro Contra a menina seu dever Sinta o orgulho de ser Enquilina de violeiro Trazendo uma dupla